A comunicação é uma estratégia para o cumprimento da missão e com o propósito de preparar os futuros pastores para esse novo cenário, no que diz respeito a alcançar pessoas por meio de ferramentas inovadoras, o Seminário de Teologia do IAN, parceria com a sede administrativa da Igreja para os Estados da Bahia e Sergipe, realizou o segundo simpósio de comunicação à missão em rede. O evento reuniu líderes de comunicação da Igreja Adventista na América do Sul, como o pastor Rafael Rossi, Felipe Lemos, Lisandro Stout e Wendel Lima. Um sonho que a gente tem de ver aqueles que vão liderar a Igreja no futuro estarem contextualizados com as novas mídias, com as novas plataformas digitais, com os novos mecanismos de interação com a sociedade, de conversas entre as pessoas, enfim, de relacionamento. Como evangelizar pessoas que estão cada vez mais conectadas ao mundo virtual? Como um pastor pode manter um bom relacionamento com a mídia? Essas e outras perguntas foram respondidas aqui, durante o segundo simpósio de comunicação realizado pelo Seminário de Teologia do IAN. Os estudantes também participaram de um fórum com os jornalistas Evaristo Filho e Jorge Guilherme, sobre mídia e religião, além de um carrossel de conhecimento com palestras variadas. Legenda Adriana Zanotto Filho e Jorge Guilherme,